Vamos trabalhar, chegando ele, velho boy da pisadinha É a pegada do coroa Simbora meu amigo Posso até não ter beleza Mas tesão tem de sobrar Posso até não ter beleza Mas tesão tem de sobrar Se aparecer um garotão Com toda a tia Já pegando a minha gata Ele vai ficar falando a tu É a pegada do coroa Que a salvinha se amarra Na pegada do coroa Que a salvinha se amarra Na pegada do coroa Lá gosta e pede mais É a pegada do coroa Que a salvinha se amarra Na pegada do coroa Que a salvinha se amarra Lá gosta e pede mais A minha impediência é a de fazer amor É o que lhe conta a guia Só que faz o seu desejo É a linda mais sua fantasia A minha impediência é a de fazer amor É o que lhe conta a guia Só que faz o seu desejo Só ali, né? Tudo bem Realiza as suas fantasia A nossa criança termina Nosso corpo não apaga É a pegada do coroa Que a salvinha se amarra Na pegada do coroa Que a salvinha se amarra E a pegada do coroa Na pegada do coroa Que a salvinha se amarra Que a salvinha se amarra É o que lhe conta a guia Nosso corpo não apaga, é na pegada do currú, que a novinha se amarra, quando a sobrança termina. Nosso corpo não apaga, é na pegada do currú, que a novinha se amarra, é na pegada do currú, que a novinha se amarra, é na pegada do currú, que ela gosta de pé demais. É na pegada do currú, que a novinha se amarra, é na pegada do currú, que ela gosta de pé demais. Vai lá currú, mostra pra essa novinha, que tu ainda tá no coro. Essa é a sua imagem, Rádio Mossa FM Jardins.